E aí galera, beleza? Vídeozinho aqui pra gente tá conversando um pouco sobre televisões aí. Qual que é melhor pra cada console, se existe o tamanho ideal mesmo. E eu acredito que sim, eu vou tá passando um pouco da minha opinião aí do porquê, né? Que tem a TV certa pra você tá jogando cada console. E então, bora de vídeo aí. A primeira televisão que eu adquiri de tubo foi essa daqui de trás. Essa Sony Vega de 29. Acho que já tá fazendo uns 4 anos aí, 5 anos que eu adquiri ela. E eu fiquei impressionado assim com a qualidade. Até hoje eu me espanto com a qualidade dessa Sony Vega. Eu tenho duas, né? Essa de 29 e uma de 34. E realmente a imagem é muito bonita ali pra jogar Playstation 2 principalmente, né? Que eu vou tá elaborando mais sobre isso, né? Sobre as gerações. E na verdade, no começo, a televisão veio meio descalibrada, né? Como é comum aí, né? É comum comigo pelo menos de eu pegar televisões e vim com a temperatura no quente ou no frio, sabe? Uma delas veio assim, que tá no meu outro quarto lá. E vem com contraste, vem com a cor muito forte. Essa daqui veio com uma cor bem forte, assim. Veio bem saturada, bem estranha. A hora que eu liguei assim, até estranhei muito, assim. Pensei, putz. Deu ruim, mano. Fiz merda. Esse negócio não é bonito, não. Mas depois, calibrando ela, é... Nossa, é a coisa mais linda, assim. Aí nesse vídeo eu vou tá passando um pouco também dessa experiência que eu tive adquirindo essas televisões, né? Mais ou menos uma vez por ano eu acabo adquirindo uma, né? Como foi cinco anos atrás, eu já tô com umas cinco televisões de tubo. E eu já tenho, assim, uma boa noção de dicas pra passar pra vocês aí, né? Contar um pouco como é que foi usar essas televisões. Cara, eu vou falar pra vocês que foi uma das melhores coisas que eu fiz comprar essas televisões aí. Realmente fica muito bonito jogar os consoles antigos. É muito melhor que tentar jogar eles em TV moderna aí. Principalmente se for TV muito grande, 4K, né? Não fica tão legal assim. Dá pra disfarçar um pouco com filtros, esse tipo de coisa, mas... Melhora, né? Dá pra melhorar muito. Nessa época que eu peguei essa televisão aqui, que foi a primeira que eu peguei. Eu já tava com isso na cabeça, assim, de que... Televisão faz diferença bastante, sabe? Escolher a certa ali, certo tipo de modelo. Influencia bastante na... Na gameplay, assim, no seu aproveitamento do jogo ali, sabe? Por exemplo, eu que jogava em PC, assim, às vezes fica naquele negócio de... Querer colocar o gráfico no ultra, assim, jogar no gráfico alto. E eu comecei a me tocar que... Eu ficava ali nesse negócio de... Nossa, eu queria que eu estivesse no ultra, mas tá no alto. E a diferença é pouca. A diferença de televisão, se você pegar uma televisão das mais caras, assim... Tem um impacto bem maior, assim... Na tua experiência, na tua gameplay, do que... Essas outras coisas, assim, de configurações, sabe? Dentro do jogo ali, no caso do PC, né? Aí eu tive monitores, né? Comprei monitor também de PC... 144hz, esse tipo de coisa, né? Com G-Sync, tudo pra testar ali. E eu percebi que é bem legal esse tipo de coisa, assim, dar diferença. Dá pra perceber que eu gostei muito porque eu já tô com 5, aí já tô na quinta televisão. E, cara, é muito legal testar ela, sabe? Modelos diferentes, tela plana, tela um pouco mais curva aqui. Que eu acho mais bacana pros jogos dos anos 90 ali, né? Consoles dos anos 90. E... Ainda tem muito modelo aí pra testar. Eu ainda não peguei nenhuma TV de tubo high-end, né? Ou nem vi também, né? Não cheguei nem a ver, no caso. Aquelas que são 480p, 1080i, widescreen... Nossa, cara, eu tô... Bem interessado em... Pelo menos ver esse tipo de televisão, sabe? Ver como é que é. Até mesmo TVs modernas, assim, 3D. Agora eu fiquei... Como é que eu posso dizer? Entusiasta de televisão, sabe? Eu tô curtindo muito mesmo. Eu tenho essa daqui de 10 polegadas. A de 29, essa aqui é 21. A Toshiba Face de 21, né? Tem uma outra Toshiba Face de 29, que tá no outro quarto. E... A Sony Vega de 34, no outro quarto também. E o monitor de tubo de 14 polegadas, né? Então, de televisão eu tenho 10 polegadas, que é essa aqui. 10, 29, 34, 21. Seria, né? E de monitor de tubo tem 14. Eu joguei os jogos, eles zereiam os jogos também. Eu tenho ali uma... Pouca experiência ali em 14 polegadas também. Ultimamente eu tô jogando muito game retro aí. Porque agora que eu tenho essas televisões... É... Tá perfeito, sabe? Eu... Não joguei muito Playstation 1 depois da época... É... De infância lá, né? Porque... Eu achava que... Não ficava legal, sabe? Que ficava esquisito assim. Monitor, LCD ou televisão. Eu ficava pensando comigo mesmo. Ah, eu vou... Arranjar as televisões corretas e... Eu vou jogar esses jogos aí. Nem que demore um tempo. E agora eu tô... Tô com essas televisões pra fazer isso. Que realmente eu acho que fica... Muito melhor ali. Muito mais... Autêntica a experiência, né? Muito mais legal ali... É... Jogar do jeito que foi feito pra ser jogado mesmo, né? Na... Televisão correta. Tamanho também... Correto. E... Valeu muito a pena a espera. Um exemplo é Silent Hill 1 que tá passando aqui. Esse jogo... É... Eu achava que ficava... Veio, assim... Esquisito, né? Jogar em tela moderna. Era um que eu queria... Jogar em TV de tubo, né? Que eu fiquei esperando pra... Pra jogar com TV de tubo. Aí pra mim ali... Playstation 2... Da geração do Playstation 2, né? Que é GameCube, Xbox clássico, Dreamcast, Playstation 2... Pra mim tem que ser na TV de tubo, sabe? É... Não tem jeito. É... Foi feito pra ser visto nesse tipo de tela aqui. E fica melhor. Sabe? Bem melhor mesmo. Você tem experiência... É... Real, né? Autêntica ali da época mesmo. Tem o Wii também, né? Que acho que fica bem legal em TV de tubo. E o último seria o Wii U. Que tem suporte pra TV de tubo, né? De consoles, assim. E pelo que eu tenho testado, pelo que eu percebi... É... Os consoles ali dos anos 90... Eles ficam legais ali até televisão de 21 polegadas, no máximo, assim. Não que vai ficar horrível numa Sony VAG de 29, né? Ou 34, mas... É... Parece que fica melhor, assim. É mais nostálgica, mais legal. Jogar nessas televisões dos anos 90, que tem essa tela curva, né? Um vidro ali mais curvo. E um tamanho menor ali, né? De 14 polegadas. É... É... 21. É... Essa televisão aqui eu acho que fica muito legal pra... É... Master System. E Nintendinho. Esse tipo de console, assim. 8 bits, né? 8 bits ali que fica... É o ideal. E aí nos anos 2000, que é essa televisão tela plana aqui. É... Fica mais legal ali pra Playstation 2. Xbox clássico. GameCube. Dreamcast. É... Dreamcast fica bem legal nelas também. E... Se você tentar pegar um console desses e colocar numa televisão dessa aqui, não fica legal. Eu tava testando Playstation 2 nessa... Sempre de 10 polegadas. E alguns textos, assim, fica ilegível. Fica... Tipo... Tem um jogo que no começo aparece bastante texto, assim. Aquelas informações... É... Aquelas informações técnicas ali da empresa que fez o jogo, né? Uma data e tal. Ficou, tipo, inlegível nessa televisão ali. E ela tem uma resolução... Parece que um pouco menor. Porque tem esse negócio de resolução na TV de tubo também, né? Linhas. Isso aí ainda não... É... Não tô manjando muito, mas... Varia muito, assim. Televisão de tubo... Parece que é tudo igual, mas... Não é, sabe? Tem, ó... Tem as diferenças ali dentro delas. Mesmo tenha... Saltos de qualidade, assim, né? Eu acredito que foi ali em 2008, né? Que parou a... Produção de TV de tubo. Mas... Essas televisões... É... Que foram feitas por último. Elas já estavam bem diferentes, assim. Elas tinham processamento digital. Tinha coisas... Diferentes, assim, né? Tinha resolução... Bem mais alta. É... Então... Diferencia muito de uma televisão que é dos anos 90, por exemplo. Então, se eu tivesse que ter só uma televisão pra jogar os consoles retrô... É... Eu ia pegar uma maior. Uma de 29 ou 34 da Sony Vega que eu tenho. Porque... Não tem tanto problema como fazer o contrário. Como tentar jogar Xbox clássico, Playstation 2... É... Numa TV dessa aqui, sabe? É... Fica ruim, sabe? Não... É... Depende do jogo, né? Tem jogo que não fica tanto, mas tem jogo que fica esquisito. E isso aí também é... Tem que ser levado em conta, né? Porque os jogos ali... Os desenvolvedores... É... Tinham noção de que... Ah! As pessoas nessa época aqui... É... Tem televisão de 14 polegados. Então, vamos fazer um... Uma distância de câmera. Um tamanho do HUD do jogo. Textos. Legenda. Vamos fazer pra... Encaixar nesse tamanho de tela, assim. Pra ficar confortável nesse tamanho de tela. Tanto que você pega... É... Um jogo... Um jogo antigo desses, às vezes Playstation 1, Playstation 2... Ou um pouco antes. E joga numa televisão de 65 polegadas a 4K. Fica uns textos gigantes, assim. Uns ícone grandão. Por causa que... Foi feito pra ser visto em tela pequena, né? Então... Tem tudo isso, né? Que a época realmente ali... É... Influencia muito... No tipo de tela que você tem que estar usando. Mas, assim... É... Pra simplificar muito ali... É... Até os anos 2000... Dá pra usar televisão... É... De... 21 polegada. 14... 10... Dá pra usar tranquilamente esses tamanhos aí. Agora, depois disso... Fica esquisito... Usar essa televisão aqui, por exemplo. É melhor já... Partir pra uma maior. E também é o que eu tava comentando. É... Se você tiver que ter só uma televisão, é melhor uma grande. Porque... As coisas antigas ficam ok... Beleza ali, né? E... As coisas modernas... Mais recentes ali... É... De 2000 até 2010... Vai ficar muito bom, assim. Só que é o contrário, né? Se você tiver uma televisão pequena... As coisas ali a partir dos anos 2000... Pode ser que... Fique esquisita ali. Vários jogos vão ficar ruins, sabe? Eu acredito que é isso, galera. O tamanho mais seguro aí de pegar... Eu diria que é 21 polegadas. Que vai dar certo com... Praticamente todas as gerações retrô dos consoles. Vai ficar legal com... Todos os consoles retrô aí. Desde o... Atari, eu acredito. Até... Um Xbox clássico ali. É... O ideal é no caso do Atari... É... Usar numa TV dessa aqui, né? Ficar muito legal. E... Pro Xbox clássico... Usar uma... Sony Vega de... 34 polegadas... 29... Fica... Incrível. Fica muito... Bom... Muito top mesmo. E... Ou até modelos superiores, né? Que tem um... É... 480p, né? Que é o... Progressive Scan. Que no caso eu não tenho nenhuma dessas televisões, né? São tudo... Standard... Definition, né? Tudo 480i. Tem a parte ruim das TVs de tubo, que é... O espaço, né? E também a questão de que... Vocês vão pegar elas assim... Vai ter algum probleminha, né? Pelo menos essa foi a minha experiência. Alguma coisa... É... Pra dar uma... É... Calibrada nela ali... Nesse tipo de coisa, né? Ou então... É... Juntamente, eu diria... Com entrar no menu de serviço, né? Que... Às vezes precisa do controle... É... Remoto original. Nem sempre também. E... E... É uma coisa ali que você tem que fazer com cuidado. Porque se você mudar... Aquelas opções... Pode ser que... Zique alguma coisa na televisão, né? Fique sem som, sei lá... Estrague alguma coisa. Então tem que ter bastante cuidado. Mas... Cara... Pra quem... Gosta muito de jogo retrô, mano... Pra quem ama jogo retrô... É... Gosta ali de reviver aquela época... Ou... Quer muito ver como é que era... É... E ter a experiência pela primeira vez... É... Vale muito a pena, sabe? O esforço ali... É... Realmente é... Uma coisa única, assim, sabe? Que vai ficar pra... Pra história... Essas TVs de tubo... É... Tem uma imagem muito... Diferente, assim... Muito... Que não pode ser replicada... Nas... Nas TVs modernas... Algo muito único... Muito bonito... Assim mesmo... Então é isso, galera... Se vocês curtiram aí... Deixa um like... Deixa também sugestões aí... De conteúdo retrô... Se vocês quiserem... Eu posso estar gravando aí... Às vezes eu vou... É... Salvando ali a ideia... Se achar que for legal, né? Que vai dar um vídeo bom... As minhas próprias ideias... Também eu vou anotando... Porque já aconteceu de eu esquecer... Ideias que eu tive de vídeo... Então... Eu comecei a anotar... Temas de vídeo, né? Então... Acho que era isso aí, galera... Falou! Tchau! 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 Tchau!